Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Ribas TV, eu espero que vocês estejam bem. Drica Ribas está de férias, curtindo esses dias e aqui eu vou mostrar para vocês, porque eu sei que tem muita gente no canal que gosta desse tipo de vídeo. A gente está aqui na Suíça, nesse lado de cá onde eu estou, e mais ou menos nessa linha daqui seria a fronteira entre a Suíça e a Itália. E esse aqui é o Lago Maggiore, que é um dos maiores lagos, ou quem sabe o maior lago aí na Itália. Estamos aqui com essa vista realmente impressionante, curtindo um pouco de paz, as montanhas, tranquilidade. E esse lago maravilhoso, não é o mar que o Drica Ribas tanto gosta, mas a água que traz uma paz incrível, principalmente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, tempos de Covid-19, que infelizmente também tem aumentado aqui na Europa. Quero agradecer aos 100 inscritos no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Não deixe de seguir o blog www.dricaribas.com, peço desculpas, e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigada mais uma vez e fui!